Querida família de luz, peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho e deixem seu like. Gratidão! As novas mudanças do despertar divino. As dores físicas, especialmente na coluna, ombros e costas. Isto é resultado de intensas mudanças no nível do DNA. À medida que a semente da nova energia vai despertando dentro de vocês. Tudo isto passará. Sentimento de profunda tristeza interior, sem razão aparente. Vocês estão liberando seu passado, desta vidas e de outras. E isto provoca este sentimento de tristeza. É como a experiência de se mudar de uma casa, onde vocês moraram por muitos anos e se depara com uma nova. Quanto mais vocês quiserem ir, para esta casa nova, mais experimentarão a tristeza, de deixar para trás as recordações, a energia e as experiências da casa antiga. Tudo isso também passará. Mudanças repentinas, no trabalho e na profissão. Sintoma muito comum. Quando vocês estão mudando, as coisas ao seu redor, também mudam. Não se preocupem, em encontrar o trabalho ou a profissão perfeita. Tudo isto passará. Vocês estão em período de transição. E deverão passar por muitas mudanças de trabalho, antes de encontrar o que realmente os atrai. Afastar-se das relações familiares. Vocês estão conectados, com sua família biológica, através do karma passado. Quando termina o ciclo kármico, os vínculos estabelecidos com essas relações, se liberam. Ainda pode parecer, que a relação com sua família e amigos, esteja à deriva. Tudo isto, também passará. Passado um tempo, vocês poderão, novamente, retomar a relação com eles, se for apropriado. De qualquer maneira, essa nova relação, se baseará numa nova energia, sem vínculos kármicos. Padrões de sono anormais. Pode ocorrer, que vocês se sintam muito sonolentos, ou despertem muitas noites, entre as 2 e as 4 horas da manhã. Há muito trabalho a ser feito, em seu interior. O que faz com que a mente, necessite de uma folga. Não se preocupem. Se não puderem pegar no sono outra vez, levantem, e façam alguma coisa, em vez de ficar na cama, preocupando-se com assuntos mundanos. Tudo isto, também passará. Sonhos intensos. Podem incluir sonhos, com conteúdo de batalhas, sonhos em que são perseguidos. Ou sonhos com seres monstruosos, ou que correm para fugir de algum monstro. Vocês estão, literalmente, liberando velhas energias de dentro de vocês. E estas energias do passado, são representadas como lutas. Tudo isto passará. Desorientação física. Algumas vezes, se sentirão como se não estivessem pesando no chão. Sentir-se desafiado pelo espaço. Com a sensação de não conseguir pôr os pés no chão, ou de andar entre dois mundos. Durante a transição de sua consciência, para uma nova energia, o corpo pode ficar estafado. Vocês precisam passar mais tempo na natureza, para enraizar a nova energia em seu interior. Tudo isto passará. Aumento das conversas consigo mesmos. Vocês se verão mais frequentemente, falando com o seu eu interno. Há um novo nível de comunicação, assentando-se no seu ser. Vocês estão experimentando, a ponta do iceberg, com essa sua conversa interna. As conversas se intensificarão, e se farão mais fluidas, mais coerentes e mais visionárias. Vocês não estão ficando loucos. Apenas estão dando vazão à nova energia. Sentimentos de saudade Ainda que estejam na companhia de outros, podem sentir-se sós, e separados dos demais. Poderão sentir o desejo de se afastar dos grupos, e da multidão. Como humanos angélicos, estão caminhando para o caminho sagrado, que cada um tem que trilhar, por si próprio. Quanto mais ansiedade, esses sentimentos de saudade, lhes causam, mais difícil será interagir com os demais, nesses momentos. Tudo isto também passará. À medida que a voz interior se encha, com o amor e a energia, da própria consciência crística. Perda da paixão. Vocês podem sentir-se totalmente desapaixonados, ou com pouco desejo de fazer as coisas. Está bem assim. Isto também faz parte do processo. Vocês tomarão algum tempo, para não fazer nada. Não lutem consigo mesmos por isso. Porque tudo isto passará. É parecido com o ato de reiniciar o computador. Vocês necessitam parar por um breve período, para carregar um software novo, e mais sofisticado, que, neste caso, é a nova energia da semente crística. Vocês sentem um profundo anseio de voltar para casa. Esta é a condição mais difícil, e desafiante de todas. Vocês poderão experimentar um desejo profundo, e irresistível, de deixar o planeta, e retornar para algum lugar. Não é um sentimento de tirar a vida, pois não está baseado em raiva, nem em frustração. E vocês não querem nenhum drama, nem para vocês, nem para ninguém. Há uma parte muito pequena de vocês, que quer voltar para casa, pois vocês completaram seu ciclo kármico. Concluíram o contrato com a vida atual e estão liberados, para se empenhar em uma nova vida. Porém, ainda estão num corpo físico, e mesmo que estejam preparados, para aceitar os desafios relativos, à entrada numa nova energia. E, de fato, vocês poderiam voltar para casa, neste exato momento. Vocês percorreram um longo caminho, e depois de tantas vidas, seria vergonhoso, se vocês deixassem a cena, antes do filme terminar. Além disso, o espírito necessita que vocês ajudem os demais, a fazer a transição, para a nova energia. Eles necessitam de um guia humano, como vocês, que caminharam da velha energia, para a nova. A senda pela qual vocês estão caminhando, os provê de experiências, que os capacitaram a chegar à maestria, do novo humano divino. E apesar de, às vezes a sua viagem, parecer escura e solitária, lembrem-se, de que jamais estão sozinhos, e que serão ajudados, se pedirem. A senda pela qual vocês estão caminhando, e que serão ajudados, se pedirem. A senda pela qual vocês estão caminhando, e que serão ajudados, se pedirem. A senda pela qual vocês estão caminhando, e que serão ajudados, se pedirem. A senda pela qual vocês estão caminhando, e que serão ajudados, se pedirem.